E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao Canal Vlatec. Galera, e o sorteio da Xiaomi Mi Band 4 já encerrou, a gente fez o sorteio no domingo, na data que eu tinha colocado lá no Instagram e tivemos um primeiro ganhador, só que esse não cumpriu com uma das regras. O segundo ganhador, eu tentei entrar em contato e ele não me deu o retorno. E finalmente o terceiro ganhador, que no caso é uma ganhadora, me respondeu e ela foi a premiada com a Xiaomi Mi Band 4. Gostaria de agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal que passaram a me seguir lá no Instagram e participaram do sorteio. Geralmente quando a gente realiza esses sorteios no Instagram, há uma evasão porque a galera não ganha o sorteio e aí fica chateada e acaba parando de seguir, né? Só que no caso lá do perfil do canal, galera, não teve uma evasão muito grande. Agradeço demais a galera que ficou e a gente tá trabalhando aí pra chegar nos 10 mil inscritos. E quando eu chegar nos 10 mil inscritos, como forma de agradecimento pela audiência que vocês me dão aqui no canal, eu vou lá no Instagram e faço um novo sorteio lá, dessa vez da Xiaomi Mi Band 5. O canal Vila Tech é um projeto muito sério, um trabalho meu e realmente os sorteios que eu realizo lá no Instagram não são fake, não tem marmelada, realmente o trabalho que é desempenhado lá é sério. E hoje eu vou mostrar aí pra vocês a ganhadora falando sobre o prêmio nos stories do Instagram dela. Gente, eu acabei de chegar lá do Alisson, eu fui pegar o prêmio do sorteio, né? Que foi lá no Instagram do Vila Tech, que tava sorteando o Mi Band 4, em comemoração de um tanto de inscritos, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o relógio, tá, gente? Não é fake, ó. Tá aqui o relógio dentro do saco. O vídeo de hoje foi basicamente esse, espero que vocês tenham gostado, eu queria mostrar aí pra vocês pra realmente ratificar que o trabalho que eu faço aqui na plataforma do YouTube é sério e também lá no Instagram. E se você quiser trocar uma ideia comigo no Instagram, fazer alguma pergunta sobre tecnologia ou algum vídeo que eu gravei aqui, me segue por lá e faça sua pergunta pelo direct. Também se tiver sugestões de novos vídeos, eu estou recebendo. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E claro, se você gostou desse vídeo, não vai te custar nada, ó, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, a hora é essa, é só você clicar nessa bola que tá aparecendo aqui, ó. Pode clicar aí na tela mesmo, que aí você se inscreve e é de graça. Eu também vou deixar mais dois vídeos aqui, caso te interesse. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!